Você gosta de mim, Corina Eu também de você, Corina Vou casar com seu pai, Corina Pra casar com você, Corina Se ele disser que sim, Corina Vou tratar dos papéis, Corina Se ele disser que não, Corina Vou morrer de paixão, Corina Estou comendo pouco, estou ficando louco De amor por você, Corina Estou falando franco, na língua de branco Se querer é a minha sina Você gosta de mim, Corina Eu também de você, Corina Vou falar com seu pai, Corina Pra casar com você, Corina Se ele disser que sim, Corina Vou tratar dos papéis, Corina Se ele disser que não, Corina Vou morrer de paixão, Corina Tem uma palhosa Tem uma palhosa Uma rede grossa Uma rede grossa Que foi feita pra dois, Corina Tem uma canoa Tem uma canoa Que se rematou Que se rematou Pra você navegar, Corina Tem uma cana Que se rematou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Corina, vou morrer de paixão Corina, tem uma palhota Uma rede grossa Que foi feita pra dois Corina, tem uma canoa Que se rematou Pra você navegar Corina Corina Please Corina 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 Abertura